Mas não vou botar no quarto não. Mas eu tô de pijama, velho. Mas só dá pra ver que você tá de blusa. Ninguém tá lá fora agora. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não faz isso não, velho. Cara, na moral, eu vou falar pra vocês, eu até gosto um pouco do Resendível. Olha o que a gente vai trazer pra vocês, ou vocês podem ver aqui. Estamos gravando muita coisa. Agora... Mentira, não estamos gravando nada. Ele não gravou nenhum vídeo. Eu falei pro Igor vir aqui simplesmente sete horas. Eu trabalho até sete horas. Eu falei pra ele vir sete horas. Ele chegou aqui às dez, cara. Ele chegou aqui às dez. Olha só. Não, olha só. Essa luz nem ilumina, velho. Essa luz não ilumina nada, cara. Olha só. Não ilumina. Aí minha mãe, o que ela fez? Tirou aquela luz que estava no lugar daquela e colocou essa no lugar daquela. Inverteu. resumindo que o... Ah, então você vai vir domingo pra me ajudar a fazer um unboxing, né? Vou fazer um unboxing e dou uma lava-lousa aí pra vocês. Ao menos... Tudo bem como Minecraft. É, tudo bem. É quadrado. Cara, esse negócio aqui é muito bom, cara. O enquadramento fica bom. Minha mão não cansa tanto. E não treino. Verdade. Estamos saindo aqui de... Cara, deixa eu olhar pro que achado certo aqui. Cara, na moral, agora um cara que eu tô curtindo muito os vlogs dele, velho. É do Amêntia. É. Os do Aruan também matam. Hã? Não, o do Aruan também matam. A gente mola colada ali, né? Ô, ô, os esgui... Pô, coloquei a chave errada, velho. A gente mora na terra dos youtubers, velho. É, a gente mora na terra dos youtubers. Vocês sabiam que a gente mora praticamente vizinho do Aruan Felix? Do Aruan do... Quem mais você conhece, cara? Acho que não estava dando pra ver a gente, mas agora tá. Nem choveu, ó, aqui. Vocês podem ver, nem choveu. A gente mora o quê? Uns 80 quilômetros deles. É, e eles moram tudo junto numa casa lá em Londrina. E a gente mora em Porêcatu. Tudo no Paraná. Mas sério, velho, os vlogs dele estão dando mais repercussão do que... do que os vídeos propriamente ditos que ele faz de Minecraft, essas coisas. Mas eu não assisti os vídeos dele. Eu também acho legal. Só que, tipo, o Aruan, ele grava um vlog específico. Por exemplo, igual o Pó do Foo. Ele não grava igual o... O Jovelo Tosseu. É, o Améric não. Ele grava rolê, ele não comeu, tudo o que ele faz. É daily vlog, tá ligado? É daily vlog. É vlog mesmo. Seria legal a gente fazer vlog... Ou daily vlog. Não, daily vlog. Vlog eu vou começar a fazer. Eu tenho dois temas em específico já. Agora eu não curto não. Eu curto mais daily vlog, tá ligado? Você vai dar um pouco, né? Sei. O daily vlog seria legal quando eu estava com o carro. Agora que eu estou sem carro, fica um pouco mais difícil. Pera aí, moleque. A gasolina vai baixar o... Ô, galera. Fala pra vocês. Acabei de ler a melhor notícia da minha vida ali. Eu estava ali de boa, né? Eu estava tentando entrar no servidor do Minecraft que vai comer. Agora eu tenho no Minecraft errado. Também eu tenho 50 Minecraft no meu PC. Piratão. Eu sou pobre. Aí beleza. Eu estava assim, mexendo no meu Facebook. Aí de repente eu vejo lá. a gasolina terá preço de mercado. Estado não influencia mais no preço. Ah, meu velho. Melhor que a altícia que eu posso me inscrever, velho. Quanto que é o quilo da gasolina? Quanto que é o litro, velho? O litro deve ser o quilo. Então está fácil. Não sei, deve estar 3,70 alguma coisa. 3,70? 3,70, cara. Você põe dezão... Vai, três litros. Dá para andar uma noite. Quase 40 quilômetros. Na cidade ainda gasta mais em primeiros, sei como se você... Não, mas o carro da minha mãe gasta demais, velho. Que ano que o carro da tua mãe? 92, 92? 92, 91, né? Cara, mas está muito bonito aqui. Eu fico falando isso, os caras me zoam. Tipo assim, está vendo aquela posta ali? Eu fico falando assim, essas postas me lembram a Ryze, me lembram a GTA. Cara, é pior que cansou ver o braço aqui. Eu também. Eu sei que é bom o Instagram. Caralho, hein? Sai daí, vai para lá, caralho. Tem que ficar nos cantos assim. É o ruim que fica com o negócio aqui da câmera. No celular. Ah, cara, nossa cidade é bonita, pessoal. Olha só esse lugar, cara. Não, mas você sai correndo pelado aí. Dá. Não, vocês podem ver que é muito movimentado, a gente quase não tem por onde passar. Não, mas Londrina nessa hora, no dia de hoje, hoje está bem calmo também, né? Certo. Não é uma hora desse. Não tem ninguém lá. Mas, pô, os caras vão direto no McLunch. McLunch, não. No McDonald's, no Bob's. Eu falei o nome do lanche, tá ligado? Perdoai. A vez que o João foi pra Londrina, não é que eu comi no McDonald's lá. Não sei se que em cidade grande já está acostumado. Olha que bonito isso aqui. Pode falar. Oh, mano, mas tá ligado? Eu não é que comeu dois lanches, dois copos de coca, e batata pra cada um de 40 real, velho. 40 a conta. Eu falei, caralho, mano, é o zóio do cu essa porra. Cara, lá na Lu Lanches a gente comprava... É que não foi na Outback, né? Ô, mas na Outback eu vi falar bem desse lugar, cara. A próxima não é verdade. Mas, cara, agora eu vou falar um bug pra você se fosse na Lu Lanches com 40 contas, eu comprava dois X Lu, velho. Você tá vendo o tamanho daquele negócio? Um X Lu, eu e o Igão não dá conta de comer. É 22 reais. É desse tamanho lanche, literalmente, desse tamanho. É dois, vem dois no X Lu, você tá ligado? Ele vem repartido. É, cada pedaço é desse tamanho, então ele é desse tamanho assim, ó. E aí, voltando porque tá tarde, eu tenho que dormir pra acordar amanhã cedo. Eu tenho que dormir pra acordar amanhã tarde. E eu vou ver se eu volto a caminhar amanhã, que eu tô engordando. Cara, eu tô engordando demais. Deixa eu passar pro outro lado aqui de novo. Eu tô emagrecendo, velho. Tô ao contrário disso aí. Quantos quilos você tá pesando? 68. Eu tava pesando 80. 80 quilos? Emagreci pra caralho. Cara, eu tô pesando... Quanto? 78? Não, eu tô pesando 68. 68? Não tá pesando 68, velho. Que juro, velho. Não, você vai em casa amanhã a pesar, velho. Não é possível, não é possível. Porque, cara, eu tô pesando 98. Eu não sou 30 quilos mais pesado que você, velho. Você é, mano? 30 quilos, mano. 30 quilos é o tamanho de um... É como se fosse um moleque É um fardo de arroz. Não, é como se fosse um moleque de... É um fardo de arroz. Eu sei, mas é como um moleque de, sei lá, 12 anos mais... De mim, mais que eu sei. Tá bom, mas como não é só radioativo, ó. Fez a luz apagar. Só pra atrapalhar a qualidade do... Você tá pesando 100, vamos falar. Não, tô pesando 98. Eu pesei hoje. Depois que eu almocei. Seis minutos de dele. Eu tava pesando 69 com a roupa do trampo, com a butina e tudo. Tô pesando 68. Olha o que bonito que ficou aqui, cara. Nesse cantinho aqui da tela, vocês tão vendo? Cara, agora eu só preciso comprar o Flash. Quer dizer, eu comprei tecnicamente, né? Mas o cara precisa... O Flash realmente dá. O Flash. Os caras do iNerd insistem em falar que tem personagem mais rápido que o Flash. Esse cara é foda, né? Quantos graus será que tá agora? 18? 18 não, velho. Deve tá uns... É, uns 15 por aí, velho. Chega em casa e eu meço. E posta no Snap. Me segue no Snap aí, pessoal. É JP e HP. Só isso. Sem underline. Só as outras vezes. Segue eu também então, pô. O meu é... Igor Souza 97. Isso. Segue lá no Snap. Pior que a galera gosta de ver esse tipo de vlog, tá ligado? É, parece que a gente andou pra caralho, mas a gente tá dando uma volta no quarteirão. É, a gente... Não, a gente deu uma volta no quarteirão e andou uma rua. Não, a gente andou essa rua andando no quarteirão. Olha só o tanto de gente que tem aqui. Olha a rua atrás da gente. Ali, naquela parte ali, a rodoviária. Vocês podem ver, o movimento de ônibus ali é incessante. Rua da minha casa. Rua da casa do Irgo. Falou, velho. Boa noite aí, mano. Bom trabalho, rapaziada. Até mais. É nóis.